Notícia que chega importante, a madrasta envenenou sim o enteado no Rio de Janeiro. A partir de agora, no Balanço Geral, o caso dos irmãos envenenados, a menina morre, o rapaz sobrevive. O laudo da polícia comprovou a presença de chumbinho no organismo do jovem de 16 anos, Bruno Cabral. Cíntia, a madrasta, está presa. E a prisão temporária foi renovada e deve ser transformada em prisão preventiva. A mãe de Bruno disse que Cíntia é uma monstra. Vamos ver a reportagem. O estudante Bruno Cabral, de 16 anos, foi mesmo envenenado. Ele comeu uma refeição misturada com chumbinho, um tipo de veneno para ratos que tem venda proibida. Este documento é um laudo complementar a outro exame que também foi feito pela polícia. O perito fez um exame complementar ao laudo do garoto, da vítima, e ele conclui de forma insofismável e categoricamente que sim houve uma lesão ali causada por intoxicação exógena utilizando o carbamato, que é conhecido como chumbinho. Com a confirmação de que Bruno foi envenenado, a polícia decidiu reunir no mesmo inquérito a investigação que apura a morte da irmã dele, Fernanda Cabral, cujo corpo foi exumado há quase um mês. O Instituto Médico Legal fez exames para saber se ela realmente foi morta por envenenamento. Fernanda tinha 22 anos e morreu no dia 27 de março de falência múltipla dos órgãos, depois de ficar 12 dias internada. Ela e o irmão deram entrada na unidade com os mesmos sintomas. Segundo a polícia, os dois passaram mal e tiveram dificuldades para respirar após comerem uma refeição preparada pela madrasta, Cíntia Mariano, de 49 anos. A justiça aceitou o pedido do Ministério Público e ampliou para mais 30 dias a prisão temporária de Cíntia, tempo necessário para a polícia concluir o inquérito. A defesa da madrasta diz que já esperava pela prorrogação da prisão, mas que o perito jamais poderia afirmar a presença de chumbinho no organismo de Bruno porque o exame químico não conseguiu identificar substâncias tóxicas. Os advogados afirmam que tudo não passa de uma presunção ou ilação, mas segundo o delegado, o novo laudo do IML complementa o exame anterior e os depoimentos das testemunhas são suficientes para confirmar que a madrasta tentou matar o enteado. Os depoimentos que foram colhidos inicialmente são muito contundentes, são muito convergentes em apontar a autoria por parte de Cíntia. Olha, o Lombardi, já não tem elementos suficientes para transformar essa prisão de temporária para preventiva? Não, mas eu acho que eles estão esperando concluir o inquérito. Na conclusão do inquérito, pede a prisão preventiva e eu acredito que o juiz vai decretar, porque os advogados de defesa estão na dele, ilusão, presunção, ilação. Agora, o laudo é incontestável. Quando o laudo, dizendo que tem o chumbinho, que o delegado até deu o nome técnico, não tem como, não tem como a justiça não decretar a prisão preventiva.